Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Estefani, professora de História, e hoje estou aqui para a gente continuar se aventurando pela História juntos, porque tem sido muito legal toda essa viagem histórica que a gente está fazendo. Mas antes de começar, aquele recadinho bem importante para você. Tudo aquilo que eu for conversar com você aqui no vídeo está lá no seu livro didático de História, aquele livro que você usa lá na sua escola para aprender História, beleza? Isso é bem importante porque a gente vai fazer algumas atividades e vai ver algumas imagens que estão lá naquele livro, beleza? Então vem comigo! Já que a gente está falando de escola, já que a gente está falando sobre estudar, sobre aprender coisas novas, a gente lembra da escola que a gente estuda, né? Eu lembro, por exemplo. E cada um de nós tem escolas diferentes. Passa por diferentes escolas na vida porque já vou te adiantar. Quando você fica velho, você continua indo para a escola. E quem sabe essa escola não vai ser do mesmo jeito que ela é hoje para você. Porque as escolas vão se transformando conforme as nossas vivências, conforme a nossa idade, conforme a gente vai ficando mais velho, mais novo. Enfim, existem várias escolas para várias pessoas e várias escolas no mundo que são diferentes daquelas que, por exemplo, a gente tem aqui no nosso país, no Brasil. Então, para começar, eu vou mostrar uma imagem, uma ilustração, ou seja, um desenho bem bonito que está lá no seu livro didático para a gente dar uma olhadinha, beleza? E a gente vai comentar algumas coisas sobre essas imagens. Bom, você já está vendo essa imagem que está lá no seu livro didático e nela aparece o quê? Um álbum de fotografia em que tem várias imagens, vários desenhos sobre escolas. E como que a gente sabe que está falando sobre escola? Um dos pontos que é igual nessas imagens é que sempre tem alguém ali ensinando, geralmente um adulto, e crianças aprendendo. Mas será que só as crianças vão para a escola, pessoal? Será que eu aqui, que já sou mais velha que vocês, eu tenho que deixar de ir para a escola? Não, né? Os adultos também têm uma escola e a gente já vai falar sobre isso. Então, nessa imagem, a gente percebe que nas diferentes fotos existem algum adulto que está ensinando algo e crianças que estão prestando atenção. Mas em cada uma delas existem coisas que são específicas, que são diferentes. Como, por exemplo, ali mostra uma escola, que seria uma escola indígena, onde eles estão aprendendo no meio da floresta. E na outra mostra os colegas juntos na mesma mesa, em círculo, aprendendo juntos com uma professora ajudando. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra imagem ali no canto, que mostra os alunos com uniformes, sentados em fileiras, em cada um na sua carteira. E por aí vai. A gente percebe que são diferentes estilos de escolas que existem aí no mundo, né? E existem também aqui no nosso país. Bom, nesses desenhos a gente conseguiu perceber isso, que nem todas as escolas são iguais. Então, a sua escola, com toda certeza, é diferente daquela que eu estudei quando eu era criança, quando eu tinha a sua idade, e daquela escola que eu dou aula, por exemplo. E tudo bem, porque cada escola é diferente, porque são feitas por pessoas diferentes. E isso é um ponto bem importante para a gente entender. Na nossa escola, a gente sempre vai encontrar com pessoas muito diferentes daquelas que a gente convive na nossa casa, por exemplo. E por isso que é importante a gente ir para a escola e gostar de ir para a escola, porque a gente conhece novas pessoas. Na escola, por exemplo, tem a professora, como, por exemplo, eu sou professora. E ela é responsável por cuidar de você, que é um aluno, uma aluna, né? Que está ali para estudar. Mas na nossa escola, existem diversos professores, professores de educação física. Existem professoras e pessoas que são responsáveis pela biblioteca. Existem pessoas que cuidam do nosso lanche lá na cantina. Existem as pessoas que cuidam e limpam da nossa escola. Então, existem diferentes pessoas para a escola funcionar. E uma das coisas que a gente tem que aprender e lembrar desde sempre, é que elas são muito importantes para essa nossa escola funcionar. E que a gente sempre tem que respeitá-las. Sempre, sempre, sempre. Respeitar os adultos que estão com a gente ali no ambiente da escola e também os nossos colegas. Porque quando a gente respeita, quando a gente convive com pessoas diferentes, todo mundo aprende e todo mundo cresce junto. Não é mesmo? Que graça teria no mundo se a gente convivesse só com pessoas iguais a gente? Seria meio chato, né? Então, tá bom. Pensando nisso, você vai fazer uma atividade muito legal que está lá no seu livro didático, na página 7. E que vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre como existem diferentes pessoas lá na nossa escola. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até!